Hoje é o terceiro dia da terceira semana, rezando para obter o conhecimento mais profundo da pessoa de Jesus Cristo, das suas virtudes, para que possamos imitá-lo, providos destas virtudes da Santa Mãe de Deus. Por meio dela, nos entregamos a Ele, que é o nosso fim último desta devoção. Rezemos então esta terceira semana. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito de Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito de Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito de Caridade, tende piedade de nós. Espírito de Alegria, tende piedade de Espírito de paz tem de piedade de nós, Espírito das virtudes tem de piedade de nós, Espírito de toda graça tem de piedade de nós, Espírito da adoção dos filhos de Deus tem de piedade de nós, purificador de nossas almas tem de piedade de nós, santificador e guia da igreja católica tem de piedade de nós, distribuidor dos dons celestes tem de piedade de nós, conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração tem de piedade de nós, doçura dos que começam a vos servir tem de piedade de nós, coroa dos perfeitos tem de piedade de nós, alegria dos anjos tem de piedade de nós, luz dos patriarcas tem de piedade de nós, inspiração dos profetas tem de piedade de nós, palavra e sabedoria dos apóstolos tem de piedade de nós, vitória dos mártires tem de piedade de nós, ciência dos confessores tem de piedade de nós, pureza das virgens tem de piedade de nós, unção de todos os santos tem de piedade de nós, sede-nos propício, perdoai-nos Senhor, sede-nos propício, atendei-nos Senhor, de todo o pecado, livrai-nos Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos Senhor, de toda a presunção e desesperação, livrai-nos Senhor, do ataque à verdade conhecida, livrai-nos Senhor, da inveja da graça fraterna, livrai-nos Senhor, de toda a obstinação e impenitência, livrai-nos Senhor, de toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos Senhor, de todas as heresias e erros, livrai-nos Senhor, de todo o mau espírito, livrai-nos Senhor, da morte má e eterna, livrai-nos Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos Senhor, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos Senhor, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos Senhor, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos Senhor, no dia do juízo, livrai-nos Senhor, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvinos, para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, vivificares, santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, fazernos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, confirmar nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, receber nos número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvinos, para que vos digneis, ouvinos, nós vos rogamos, ouvinos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvinos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviá-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos Espírito Santo, atendei-nos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor Amém Ave do mar, estrela de Deus, Mãe Bela Sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação Dá-nos paz e quietação e o nome de Eva troca As prisões aos réus desata e a nós cegos alumia De tudo que nos maltrata nos livra O bem nos grangeia Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu Ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura Extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura Dá-nos uma vida pura Põe-nos em via segura Para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos Adeus Pai, veneremos a Jesus Cristo também E ao Espírito Santo demos aos três um louvor Amém Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Jesus Filho de Deus vivo Tende piedade de nós Jesus Esplendor do Pai Tende piedade de nós Jesus Pureza da Luz Eterna Tende piedade de nós Jesus Rei da Glória Tende piedade de nós Jesus Sol de Justiça Tende piedade de nós Jesus Filho da Virgem Maria Tende piedade de nós Jesus Amável Tende piedade de nós Jesus Admirável Tende piedade de nós Jesus Deus Forte Tende piedade de nós Jesus Pai do Futuro Século Tende piedade de nós Jesus Anjo do Grande Conselho Tende piedade de nós Jesus Poderosíssimo Tende piedade de nós Jesus Pacientíssimo Tende piedade de nós Jesus Obedientíssimo Tende piedade de nós Jesus manso e humilde de coração tem de piedade de nós Jesus amante da castidade tem de piedade de nós Jesus amador nosso tem de piedade de nós Jesus Deus da paz tem de piedade de nós Jesus autor da vida tem de piedade de nós Jesus exemplar das virtudes tem de piedade de nós Jesus zelador das almas tem de piedade de nós Jesus nosso Deus tem de piedade de nós Jesus, nosso refúgio, tem de piedade de nós Jesus, Pai dos pobres, tem de piedade de nós Jesus, tesouro dos fiéis, tem de piedade de nós Jesus, bom pastor, tem de piedade de nós Jesus, luz verdadeira, tem de piedade de nós Jesus, sabedoria eterna, tem de piedade de nós Jesus, bondade infinita, tem de piedade de nós Jesus, nosso caminho e nossa vida, tem de piedade de nós Jesus, alegria dos anjos, tem de piedade de nós Jesus, rei dos patriarcas, tem de piedade de nós Jesus, mestre dos apóstolos, tem de piedade de nós Jesus, doutor dos evangelistas, tem de piedade de nós Jesus, fortaleza dos mártires, tem de piedade de nós Jesus, luz dos confessores, tem de piedade de nós Jesus, pureza das virgens, tem de piedade de nós Jesus, coroa de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus Sede-nos propício, ouvi-nos Jesus De todo o mal, livrai-nos Jesus De todo o pecado, livrai-nos Jesus De vossa ira, livrai-nos Jesus Das ciladas do demônio, livrai-nos Jesus Do espírito da impureza, livrai-nos Jesus Da morte eterna, livrai-nos Jesus Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos Jesus Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos Jesus Pela vossa natividade, livrai-nos Jesus Pela vossa infância, livrai-nos Jesus Pela vossa santíssima vida, livrai-nos Jesus Pelos vossos trabalhos, livrai-nos Jesus Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos Jesus Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos Jesus Pelas vossas angústias, livrai-nos Jesus Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos Jesus Pela vossa ressurreição, livrai-nos Jesus Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus Jesus, ouvi-nos, Jesus, atende-nos. Oremos. Deus, ouvi-nos, Jesus, atende-nos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atende-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Filho do Pai Eterno, tem de piedade de nós. Coração de Jesus formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Coração de Jesus unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus de Majestade Infinita, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e amor. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas. Coração de Jesus, paciente e misericordioso. Coração de Jesus, rico para com todos que vos invocam. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados. Coração de Jesus, saturado de opróbrios. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes. Coração de Jesus, feito obediente até a morte. Coração de Jesus, atravessado pela lança. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em vós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos. Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho de Letíssimo e para os louvores e as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa. E aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio, cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado a vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Amém.